E a gente segue por aqui, Renan, Ju, você que nos acompanha, falando do destaque que eu trouxe logo na abertura do Entre Nós de hoje, sobre o Rio de Janeiro, mais especificamente sobre a Baixada Fluminense, hoje cenário de uma grande operação por lá, Ministério Público, Corregedoria da PM, 20 policiais militares denunciados por corrupção e formação de quadrilha. É isso mesmo, a gente está falando de agentes de segurança pública que deveriam exatamente combater esse tipo de prática, sendo alvos dessa ação. Eles, de acordo com as investigações, faziam um tal do tour da propina para arrecadar dinheiro de comerciantes. Para entender como tudo isso funcionava, a gente vai até a capital fluminense. Daniel Henrique, conta mais. Boa tarde. Pois é, pessoal. Muito boa tarde para vocês e para quem está nos acompanhando. O Ministério Público aqui do Rio classificou como um tour da propina e uma verdadeira caça ao arrego esse esquema de extorsão praticado por policiais militares do Batalhão de Mesquita, na Baixada Fluminense, a comerciantes da cidade de Nova Iguaçu, que é uma cidade que também fica nessa região da Baixada Fluminense. 20 pessoas foram presas de um total de 22 mandados de prisão expedidos contra os agentes. Essa ação da Corregedoria da PM e do MP também teve como objetivo cumprir 58 mandados de busca e apreensão. E segundo as investigações, esses policiais extorquiram semanalmente pelo menos 54 comerciantes de Nova Iguaçu, com alvos que variavam desde ferrovelhos até hortifrutis. As investigações começaram depois de uma denúncia anônima. Durante as extorsões, os policiais paravam na porta dos estabelecimentos para cobrar a propina. Em alguns casos, o MPM chegava até a entrar no comércio para buscar a quantia em dinheiro. Os investigados também levavam mercadorias, como os engradados de cervejas e também até frutas. E para não serem flagrados enquanto cometiam os crimes, os agentes tentavam burlar as câmeras corporais dos próprios uniformes. Os 20 agentes presos foram levados para a sede da Corregedoria Geral da Polícia Militar e vão responder agora por corrupção passiva, negativa de obediência e também por organização criminosa. Volto com vocês, pessoal. Cara, é um culacho, né? Uma sucessão de crimes, né? Que ficam mais agravados quando a gente leva em consideração que são agentes públicos que deveriam fazer a manutenção da lei, garantir exatamente que ações de quadrilhas, né? E de grupos criminosos que praticam extorsão, e já são tantos, né? Não precisaria dessa concorrência ainda, porque a gente fala de áreas dominadas por milícias, como acontece em boa parte da Baixada Fluminense, mas não só na Baixada Fluminense. Além disso, agora, com práticas muito semelhantes por parte do tráfico, do tal narcotráfico, né? Ou narcomilícia, porque agora todos já estão atuando da mesma forma, e agora o próprio agente da lei cometendo uma sucessão, porque aí a gente fala de extorsão, a questão das próprias câmeras, que como a gente debateu aqui, né, Renan, especialmente, ao longo dos últimos meses, quando se tratava de São Paulo, dessa autonomia ou não, né, de ligar ou desligar a câmera, e agora a gente fala do Rio de Janeiro de manipulação ou mesmo de desligar o equipamento para garantir que a prática não ficasse ali registrada. Então, são vários os pontos que precisam ser levados em consideração e avançar na investigação para que não aconteça mais uma vez, né? Pois é, e a gente está falando dessa região da Baixada Fluminense, em que as pessoas precisam de tantas coisas, né? Muitas coisas já pesam contra essas pessoas que moram nessa região, e aí agora você olha para as autoridades, para a polícia, para as forças de segurança também, indo contra essas pessoas, aí é de doer, né? Né, né?